Você acha que eu vim correndo? É uma semana pra mim, velho. Você acha que eu vim correndo? Eu vou cair em pé, irmão, esse negócio. Sobe no banco, sobe no banco, sobe no banco. Não, pra que sobe no banco? Não, pra que sobe no banco? Eu que dei ideia dessa música, amor. Dê, dê, você tem ideia? Eu vou cair na casa. Nossa. Esquiteto. 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 Aplausos Aplausos Não empurra não, viu E esse festival ligado, velho Aí eu falo no flash tá ligado, não Não, não, não Olha a música que vem a chamar Aplausos 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 Eu não sou Aplausos 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 É isso aí. Não posso dar risada, mas vou tremer a câmera. Olha a minha câmera como é, tem single. Olha, olha, olha. Olha o celular sal aqui.